Quem é Flamengo me acompanhe, eu vou fazer minha oração. Um rubro negro, ganhou ou não ganhe, deve manter a devoção. Deus proteja, noite e dia, o Mengo, eu conserve campeão. Feche o arco do Garcia, proteja o nosso Dequinha e o delicado pavão. Me perdoe a exigência, porém, eu sou Flamengo de fato. Prenda o passe da moçada, para mim não quero nada pro Mengo tricampeonato. A primeira vez eu ouvi meu pai falar, a segunda vez foi quando eu quis jogar. O vermelho e preto, adorei a cor, o meu coração já exalava amor. A terceira vez eu nem acreditei, usando o uniforme me senti um rei. Andando pela rua, chamando a atenção, a massa me seguia cantando o refrão. Oh, 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 sigu-zagueou, o bruno negançou. Oh, 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 sigu-zagueou, o bruno negançou. Ou, oh, 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 sigu-zagueou, o bruno negançou, o bruno negançou. É dia de futebol no meu país Estádio lotado, fico até feliz Urubu no céu anunciou geral Quando meu Flamengo estava indo mal Bebe chamada, se manifestou Dando show de paz e o placar pulou Oh, 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 oh Se guisariou, o bruxo me gostou Oh, 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 oh Se guisariou, o bruxo me gostou Flamenco 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 Raça, 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 raça Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regrafe que me mata, me malta Me arrebata de emoção, tudo coração Consagrado, muito amado, sempre amado Mas botado nos fortes, é o mais Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vinda, ele é vinda Muita luta, já passou Flamengo até morrer Eu sou De medo, de medo Beleza, beleza Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o maior prazer vê-lo brilhar Seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regrafe que me mata, me arrebata Me arrebata de emoção, tudo coração Consagrado, muito amado, sempre amado Mas botado nos fortes, é o mais Jesus Eu teria um desgosto profundo Se faltasse um Flamengo no mundo Ele vinda, ele é vinda Muita luta, já pensou que Flamengo até morrer Eu sou Eu sou Tô pra Lutinho, é que é duro Tô pra mesmo até morrer Copra coral, papagaio vintém Vestilo brulhetro, não tem pra ninguém Copra coral, papagaio vintém Vestilo brulhetro, não tem pra ninguém Viva do Jesus do céu O céu rasgou Na noite que renuncia Um show de estrelas Brilhou nos lábios De novo dia, poesia A poesia Seis jovens, seis jovens Firmadores Firmadores Fundam um grupo de recadas Campeão em seu destino É ganhar, terra e mar Fazendo sol, pode queimar, pode chover Vou ver, papo Papas, poder Diamante negros e maravilha Domingos na guia, cinquinho pavão Um, da cela negra Corre o peito no olhar Será que você lembra como eu lembro mundial Que o circo foi buscar Sou amor Na alegria E na dor Parabéns dessa galera Sem anos de primavera Copra coral, papagaio vintém Vestilo brulhetro, não tem pra ninguém Copra coral, papagaio vintém Vestilo no poder, não tem pra ninguém E na dor O céu rasgou Na noite de velocidade O que que tem? Sou mistério Me dançou Minha bateria Minha batalha de ouro Vamos lá Como a presidência Segura O que que tá aqui no ar Encantou Está sua paixão Paixão que há de sem parar É medo Meu derrubo é só planeta O tereiro Sou valendo até morrer O que que tem? O tereiro É só planeta O tereiro Sou valendo até morrer